Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar sobre as partes do corpo. As partes do corpo. Os cinco elementos estão relacionados com a natureza, com várias coisas e também com as partes do corpo. Cada elemento também representa uma parte do corpo em função das suas características. Esse entendimento fornece aos terapeutas em medicina tradicional chinesa a compreensão tanto das doenças como de seu tratamento. Olha, por isso que eu sempre falo para vocês. O conhecimento dos cinco elementos é uma chave que abre todas as portas. Esse entendimento fornece aos terapeutas em medicina tradicional chinesa Ah, mas eu não sou terapeuta em medicina tradicional chinesa. Você é um terapeuta em reflexologia, mas eu estou te passando esse conhecimento. Você vai associar esse conhecimento na terapia dos pés, na reflexologia. Então fornece aos terapeutas em medicina tradicional chinesa, MTC, a compreensão tanto das doenças como do seu tratamento. Se você compreende a dinâmica da doença, se você compreende a dinâmica do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio orgânico, até esse desequilíbrio se somatizar em doença, se você tem esse entendimento da ida, opa, eu posso ter um entendimento da volta também. Se eu vou em algum lugar, eu quero voltar para o ponto de partida, eu sei como fazer, eu sei como fazer. Eu saio daqui do espaço terapêutico, vou para algum lugar, quero voltar para cá, eu tenho que saber o caminho de volta. E é isso que a medicina tradicional chinesa nos mostra. Ela nos dá o caminho de fazer a volta. O que é essa volta? A volta é o reequilíbrio do sistema. Em reequilibrando o sistema, o organismo tem a tendência de aliviar uma sequência de dores. Tem a tendência de haver as melhoras. E essas melhoras podem chegar a 100%. É, Roberto? É. Por quê? Porque o desequilíbrio, a somatização que vai trazer a doença, se você trazer para o equilíbrio novamente, a depender de alguns outros fatores, essa melhora pode chegar a 100%. Tá bom? Então vamos dar sequência aqui e falar das partes do corpo para cada elemento. Então a água, o elemento água, vamos começar esse estudo agora falando da água. A água é representada pelos rins e a bexiga, tá? Cada elemento é formado por um órgão e uma víscera. O órgão é algo compacto, é algo denso. A víscera é algo oco, 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 né? Então o rim, né? O rim que está ligado ao elemento água, ele é compacto. Ah, então o rim é o órgão. Sim, o rim é o órgão. E a bexiga? A bexiga é a víscera. Não falei que a víscera é oca? A bexiga é oca justamente para acomodar a urina. Até dá vontade de você, eu e todos nós, irmos ao banheiro e fazer um xixi. Não é isso? Então o rim é o órgão e a bexiga é a víscera. Legal. Vamos falar agora do elemento madeira. A madeira, ela está representada pelo fígado e a vesícula biliar. O fígado, ele é denso. Então o fígado, ele é o órgão, representado por esse elemento. E a vesícula biliar é a víscera. Víscera, representada por este elemento que é a madeira. Vamos falar agora sobre o fogo. O elemento fogo, ele está representado pelo coração. Coração é o órgão. Ele está representado também pela víscera, né? Pelo intestino delgado. Intestino, ele é oco. Como assim? Não é por ele que vai passar tudo aquilo que a gente já comeu, etc. Até a gente defecar, então ele é oco para receber os dejetos até a gente defecar. Primeiro passa pelo intestino delgado, para depois ser direcionado para o intestino grosso, para o reto e depois deixa o bicho ir embora. Então vamos lá de novo. O fogo é representado pelo coração, que é o órgão, e o intestino delgado, que é a víscera. Agora vamos falar sobre a terra. A terra, ela está representada pelo baço, pâncreas e o estômago. Então o baço, pâncreas, ele é o órgão compacto. E o estômago, ele é oco, né? Oco. O estômago, ele é oco. Quando você está com uma fome lascada, você sente que o seu estômago está murchinho. Aí você comeu, ficou legal. Então o estômago, ele é oco. É a víscera, no caso deste elemento que eu falei, que é a terra. Faltou a gente falar agora do metal. Então o elemento metal é representado pelo pulmão e o intestino grosso. Então o pulmão, ele é denso. O intestino grosso, ele é oco. Então, de novo, o metal é representado pelo seu órgão pulmão e o intestino grosso como víscera. Quando falamos nos cinco elementos da MTC, falamos também sobre os sentimentos e as emoções a eles ligados, ligadas. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.